Ô meu parceiro, bora tomar uma? Só sopou agora Simbora! Boteco, junto com a rapaziada Bebendo e tomando a gelada Costelão no chão Camionete tocando modão O povo grudado dançando Hoje o trem tá bom Que morena que chegou Na hora que mamãe sonhou Se beber e trocar A essa eu levo pra altar Cachaça, mulher e boteco Pra mim combina demais Se ela souber trocar Casada, ela sai do bar Cachaça, mulher e boteco Pra mim combina demais Se ela souber trocar Casada, ela sai do bar E é com a mão de maneira, vem! Chora, meu gaiqueiro! Costelão no chão Costelão no chão Camionete tocando modão O povo grudado dançando Hoje o trem tá bom Que morena que chegou Na hora que mamãe sonhou Se beber e trocar A essa eu levo pra altar Cachaça, mulher e boteco Pra mim combina demais Se ela souber trocar Casada, ela sai do bar Cachaça, mulher e boteco Pra mim combina demais Se ela souber trocar Casada, ela sai do bar Cachaça, mulher e boteco Combina demais, vai! Ainda mais com a gelada Vem! Cachaça, mulher e boteco Pra mim combina demais Se ela souber trocar Casada, ela sai do bar Se ela souber trocar Casada, ela sai do bar Se ela souber trocar Casada, ela sai do bar 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 Obrigado.